Música Espetacular o Neymar, a tabela com o Borges, ninguém para o Neymar Foi embora, limpou o lance, vem golaço, Neymar, golaço GOOOOOOOL Sensacional Com o empeine frontal, recuperou como entrou, o cuero no tem Cristiano, pode pegar Cristiano, o golpeo de Cristiano, que golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Golazo de Cristiano Ronaldo Golazo de Roaldinho Golazo de Roaldinho Golazo de Roaldinho BIN aqui Alég literary Golazo de Roaldinho importante para o goleiro, e eles lead o Brasil, a Brasilian soil.